Tem gente que acha que é impossível fazer 3K na estética em cidade pequena. Impossível. O que é que eu digo pra vocês? Cidade pequena, gente, eu digo por experiência própria. Cidade pequena é o melhor lugar do mundo para fazer 3K na estética. As pessoas gostam de espalhar coisas em cidade pequena. Então você vai lá, você vai fazer o melhor serviço que você faz, você vai agregar valor, como eu ensino aqui todos os dias a vocês fazerem isso. E tem um monte de live aqui ensinando a agregar valor. Vocês vão agregar valor no que vocês vão fazer. Vocês vão ser as melhores no que vocês vão fazer. Vocês vão fazer com que as pessoas percam a referência do que vocês fazem. Tá? Ninguém na cidade vai poder comparar o que vocês fazem com o resto. Se tiver alguém que tiver trabalhando de forma diferente, a pessoa vai ficar muito pequena diante de você. E acredite, quando você faz um serviço assim, a notícia se espalha. E aí, num instante, você tá assim de cliente, ó. Então, quando você personaliza também pro seu cliente, você tá sendo uma personal da estética. Você pode cobrar mais caro, tá? E se você é de uma cidade pequena e você começa a fazer tratamentos personalizados, acredite, não vai faltar quem queira. Porque as pessoas adoram, se tem uma coisa que as pessoas adoram, é se se sentirem especiais. Tá?